A CIDADE NO BRASIL 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 Estudadas Desenvolvem determinados comportamentos E em matilha Portanto juntos Em grupo Tem tendência a ver Ou fazer De um dos miúdos Uma vítima sacrificial Só que antigamente Parece que não se ligava tanto Vamos ultrapassar isto Mas de facto Há coisas Que marcantes De criança Que levam a vida toda Inclusive o suicídio Está aqui e fala neste livro De pessoas que acabam por suicidar E que não conseguem Depois ter uma relação Normal Ter uma vida normal Porque de facto Passaram por um stress pós-traumático Que pode durar anos A vida toda Ou a vida toda E é muito importante Que as pessoas sejam Conscientes Conscientes De que podem pedir ajuda E de que são agressores Dejamos falar agora Um bocadinho com o pai da Vanessa Que é também o presidente Portanto da associação de obesos Está no continente E via Skype Também entra na nossa conversa Este livro Carlos É dirigido A que público Ao público Infanto ou juvenil Aos professores Aos educadores Ou a todos eles A todos esses A todos esses Ao público Infanto ou juvenil Para tentar sensibilizá-los De que É possível pedir ajuda Enquanto nos estamos a sentir maltratados Aquilo que o Malarte Agora acabou de dizer É realmente importante É possível pedir ajuda Aos pais e aos professores Porque temos mesmo que estar atentos Os pais Têm de perceber Que alguns comportamentos Que têm em casa Podem não ser os melhores Para aquilo que os filhos Depois fazem na escola Eu pensava nesses Que comportamentos Que comportamentos Seriam esses Carlos? Eu pensava Estávamos a falar Da obesidade E este livro Agora junto Outros tipos De pessoas Com outros problemas Mas aqui para a obesidade A obesidade tem realmente Um fator muito grande Porque é É isso mesmo Parece que eu queria mostrar Quando uma mãe Passa a vida Fazer bullying ao pai É evidente Que aquela criança Para ele aquilo é normal Chegar à escola E fazer aquilo Com uma outra criança Que é gordinha Para ele é normal E isso afeta as crianças Por isso O que se faz em casa É muito importante Por outro lado Alertar os pais Que têm que estar atentos Eles têm que estar atentos Porque não é normal Uma criança Não quer ir à escola A escola deve ser Um sítio de partilha De brincadeira De aprendizagem Mas A criança não gostar de ir Há qualquer coisa Que está mal Por outro lado Os professores Terem também Algumas Alguma atenção Aquilo que nós alertamos No livro Chegar Permanentemente Tarde Para não Entrar ao mesmo tempo Que os outros colegas O não estar presente O não ir ao refeitório E comer Noutro lado qualquer Há uma série De coisas De chamamentos Que nós Alertamos No livro Para que os professores Tenham atenção também E possam tentar perceber O que é que se está A passar Por isso Este livro É dirigido A este público todo E nós Estamos a tentar Arranjar maneira De que ele chegue Pelo menos Às escolas todas Não conseguindo ainda Reunir presidentes De câmara Que o queiram fazer Alguns Felizmente Já nos contactaram Mas Estamos a convidar As pessoas A comprarem o livro Lerem E oferecerem À escola primária Mais perto Isso é Uma excelente Iniciativa Porque De facto Com o livrinho Apenas Uma escola inteira Fica Informada Fica atualizada Olha que Quem estiver interessado Em adquirir o livro Ou como falou Os presidentes De câmara Se quiserem Entrar em contato Convosco Como é que podem fazê-lo? Os presidentes de câmara Podem entrar em contato Conosco Para via institucional Por exemplo Da associação Da ADEX Que podem ir buscar Sempre o nosso site www.adexo.pt As pessoas individuais Nós nesse mesmo site Temos uma loja social E temos o livro Logo ali também À cabeça Facilmente entrando No site Conseguem Adquirir o livro E nós enviamos Para casa Muito obrigada Carlos Vanessa Tu tens dois filhos Dois filhos Dois filhos Este enquanto mãe É uma problemática Que te fere Os teus são pequeninos Sim O André tem Vai fazer oito Para a semana E a Dianinha ainda não está na escola Para a mãe e mãe Exato Mas aos oito anos Já te preocupa? Sim claro que sim Até porque Na realidade Eu convivo com esta ideia Não é? Com esta problemática Já há muitos anos Porque estou muito ligada À associação Porque tenho visto Muitas injustiças Diria eu E tento estar muito atenta Não E é importante isso estar atento Sim claro Não na obesidade em si Neste assunto Mas na verdade Em estar atenta Se o André se sente bem na escola Se o André se chateia Porque eu vou tendo conversas com ele Daquelas que são Que não são as de mãe e filho É quando estamos Quando eu o estou a deitar Ou quando estamos a conversar Porque ele está acabado de tomar banho E estamos na conversa Em que ele Não percebe que eu lhe estou a fazer perguntas Entendes? É como se fosse uma conversa É Essa conversa É ele não perceber Faz perguntas Que eu estou a tentar Saber Saber Eu vou lhe contando coisas minhas Eu lhe contando coisas dele E assim eu vou tentando saber Graças a Deus não acontece nada Está tudo bem Mas esta é a minha estratégia Para com o meu filho Que se calhar Quando ele agora crescer mais um bocadinho Ficar mais esperto Vou ter que a mudar Mas eu vou tentando sempre Que ele me conte as coisas Sejam elas as boas As másas As brincadeiras Tudo Porque se eu tiver essa base de confiança Eu tento saber ao máximo O que se está a passar com ele Eu acho que este é o ponto focal Não é? Claro Certo, não é? Ora, eu tenho uma sobrinha com 14 anos Que é uma miúda muito consciente destas coisas Até porque nós somos todos grandes A minha irmã também passou por um poder Que eu tive que deixar de falar Enfim Mas a minha sobrinha tem 14 anos A fazer 15 agora E é uma miúda que é ativista Que é muito protetora Ela anda na escola secundária de Carcavelos Que é protetora E que ajuda também Os miúdos Ou as miúdas que estão Com alguma dificuldade Ajuda a chegarem aos sítios certos Aos professores E também a identificar comportamentos E é muito importante Porque esta ligação Porque repara Por exemplo, só aqui 2 ou 3 indicações aqui do livro Que são muito importantes Os episódios de bullying Realizados Foram na maioria realizados Por pessoas da mesma turma 47% De outras turmas 40% E também de professores E pessoal docente E muita gente Portanto, que pensa Que ah, são os outros Mas não É toda a comunidade pessoal E o sítio onde eles deviam sentir Onde nós nos devíamos sentir Mais protegidos E portanto, é No caso da minha sobrinha É muito importante Educar para a cidadania Não é? Porque nós não Nós na verdade não sabemos E lá está Começa em casa Claro Claro Se tu puseres Se tu ensinares isto Às tuas crianças Sejam elas filhas, sobrinhas, netas Se tu começares a A consciencializá-las Que ok Tu podes ajudar Se tu vires alguém Em apuros Vai lá Ajuda Vê o que é que se passa Porque muitas vezes Os meninos Não contam aos pais Mas contam a algum amigo Era isso que é aí Que eu queria chegar Ou contam a outra pessoa Muitas vezes Estas crianças não contam E os pais desconhecem Na totalidade Daí o Carlos está a dizer Os finais Os finais Porque estes miúdos Que nós vemos aqui Sem querer ser spoiler E estragar a história Porque a história é de facto Muito bonita São justamente esses finais Ele chegava Ele chegava Sempre à aula Depois do toque Porque era uma forma De entrar sem se lhe baterem Não é? Porque ele era Ele era o gordo E portanto tem cuidado E ainda diziam Tem cuidado quando te sentar Porque faz partir a cadeira Portanto ele fazia Uma série de ações Que têm que ser detectadas Pelos mais Pelos professores E pelos pais E atenção Que há professores também Que também fazem bullying Hoje em dia menos Hoje em dia muito menos Como é óbvio Não quero acreditar eu Mas E o que eu acho Que vai um bocadinho na cena Daquilo que o Malato está a dizer É este livro pode ser Talvez uma pequena ferramenta Para pais que Ou mesmo educadores Não é? Professores que estejam a perceber Que pode acontecer alguma coisa Ou pode estar a acontecer alguma coisa Porque tem aí algumas dicas Tem aí Como é que se pode ver os sinais Ir à procura E daí eu achar que Era o que tu dizias É um livro E pode ajudar tanto Exatamente É um livro tão pequenino E pode ajudar tanto Eu gostava de saber a boa Sim, sim, sim Pode, pode Pode juntar-se a qualquer momento À nossa conversa No dia nacional Nós Durante a semana Nacional Nós organizámos Uma das associações Que trabalha Que trabalhamos em conjunto Da Estreza Apobar e organizou Vários Webinars Onde cada um dos especialistas Que lá esteve Também falava de bullying Na sua área E houve uma senhora Que era professora E que dizia Que conseguia resolver Problemas De bullying De meninos Que não fossem gordinhos Mas os gordinhos Tinham uma dificuldade maior E nós demos-lhe o exemplo Que está aí no livro De um menino Que vestiu dez camisolas E três pares de calças E foi dar dez voltas A correr ao campo E depois veio contar à turma O que é que sentiu Naquele momento Que era um dos meninos Que fazia bullying Há pistas E nós lançamos no livro Algumas ideias E algumas pistas Que podem ajudar Mesmo os professores A tentar minimizar Todos estes problemas Eu tenho que me dizer Que ainda não li o livro Mas pelo que vocês Me estão aqui a contar Devia ser de leitura Obrigatória Na escola Todos os meninos Deviam ter conhecimento Deste livro Agora eu Vocês enquanto Figuras públicas Gostaria de saber Qual a vossa opinião Porque lá está As televisões Criam as imagens perfeitas Não é? E portanto E malato Tu sabes disso tão bem Quanto eu Claro Que quem é gordo Não tem lugar na televisão Não é verdade Não seremos nós também Culpados De parte deste bullying Contra os meninos E as meninas mais Ou também vítimas desse bullying Ou isso Na verdade Eu o que acho E o que sinto E o que senti a vida toda Bem Na RTP Talvez não sinta tanto Confesso É verdade É verdade Porque eu acho mesmo que Há outros sítios onde Essa diferença é mais acentuada Mas eu acho que nós somos Obrigados a E portanto sim Acho que somos um bocadinho vítimas de E E depois é um bocadinho Queres queres Não queres Não queres Malato Eu acho que O nosso dever É Sermos responsáveis Por ser cidadãos E por passar determinadas mensagens Não quer dizer Depende também Para aquilo que se quer Estar na televisão Mas A importância da cidadania Na televisão A importância de ser um cidadão Fora e dentro E sempre que se pode Como tu fazes neste programa Onde podemos Estamos aqui a falar Sobre estes casos É importante nós Cada dia passarmos estas mensagens Ou porque sofremos Ou porque conhecemos Mas as pessoas também Não só nos veem E portanto aí implica O facto da figura Mas também nos ouvem E nós temos essa obrigação Que é de De falar aos outros De falar nas nossas Nas nossas pequenas comunidades E falar publicamente Sobre estes assuntos E eu acho que Se nós dermos O nosso exemplo E mostrarmos Ora Eu A mim aconteceu o mesmo Eu também sofri isso E isso Tem um objetivo Não é? Nós não não Bem Isso humaniza-nos tanto Claro Entratia Entratia Temos um telespectador Que ligou a perguntar Quando há bullying Lá está As pessoas Tentam-se esconder Quando há bullying Onde é que se vai? A proteção de menores Ou a polícia? Está aqui tudo Pode Liga SOS Criança do Instituto de Apoio à Criança O IAC Avalia e acompanha A nível psicológico, social e jurídico Liga-se o 11 O 116 111 Há também o programa Escola Segura Que é da polícia E portanto Há a prevenção da criminalidade E ainda sem contacto Através do e-mail Que está aqui Portanto Este é imposto fácil também Mostra Se mostra aqui Algumas ferramentas Que as pessoas têm Para se poderem dirigir Porque não é Às vezes as pessoas têm aquela ideia Não dizemos nada Porque senão ainda fazem pior Mas não É o contrário Porque isso não para É o contrário Não para Não vai parar Não vai parar E eu antes Nós terminarmos Não sei se vamos terminar já Mas acho que tem uma frase Que dá Que sintetiza isto Que nós podemos ser Fascinantes nas nossas diferenças E podemos ser iguais Na nossa diversidade E eu acho que é por aqui Acho que é por aqui Mesmo Só para terminar E só resumindo E baralhando Como se costuma dizer Se quiser Se precisar Se quiser Se quiser Oferecer a alguém É ir até ao site www.adexo.pt A-D-E-X-O.pt Tem logo diretamente lá O link Para adquirir o livro Ou qualquer coisa Ir até ao Facebook Da ADEX Ou o meu Ou de uma lata Ou do teu Xana Se não te importar Instagram Que nós dirigimos Para os locais certos Para comprar o livro E lembre-se Se quiser oferecer a escola Mais perto É muito importante Porque alguém pode Precisar dessa ajuda Carlos 30 segundos Para fecharmos Então aqui A nossa conversa A quatro Longe Mas sempre muito pertinho Dora então Os 30 segundos Para fecharmos Esta conversa O Xana Muito obrigado Para já Por nos ajudar A divulgar Este livro Achamos Que é importante As pessoas Com obesidade E os três tipos De discriminação Que existe Infelizmente Apanham os três níveis O visual O social E o familiar E para nós É muito importante Esta divulgação Quero agradecer Também à Vanessa É uma lata Porque realmente Ajudaram-nos Também A pôr este livro Na rua E é realmente Muito importante Aquilo que uma lata Diz é verdade Figuras públicas As pessoas Ouvem-as Vêem E tornam A situação real E mais E mais dirigida A quem sente Estes problemas Muito obrigado Obrigada Obrigada Foi um prazer Conhecê-lo aqui Na nossa conversa E eu fecho A nossa pequena E podíamos estar aqui O resto da noite A dizer Que eu também Fui fictima de bullying Porque eu também Usava o óculos Se era a caixa de óculos E porque eu também Era isso a portinha Com muito prazer Muito obrigada Meus queridos Obrigada Obrigada E bom programa Porque vocês têm por cama Agora que é Vamos lá Dia 10 de junho Dia 10 de junho Dia de Portugal Para as mães e das comunidades E lá vamos estar nós os dois A paralha de sempre Não é? E lá estamos E lá estaremos E vai ser um bom dia de Portugal No jardim Santa Catarina Santa Catarina Eu depois vou logo lá ao lado Ver um batido E portanto estaremos em direto E gostamos muito de estar aqui Como tu sabes A ladeira É verdade Somos sempre muito bem tratados E nós também vamos lá para baixo Claro E também a valva A gente vai lá até contigo Obrigado E obrigado pelo teu testemunho final É verdade É verdade Dói mas tem que ser dito Mas tem que ser dito Um grande beijinho Eu agora posso ficar aqui a ver Porque é Podes Mas é a minha parte favorita também Ai é? Podes É a minha parte menina Pá e vêm ali coisas da Disney Vens isso não Coisas da Disney Vens isso não